Olha, você lembra do jumentinho, o querido Jeremias? Lembra que ele sumiu? O desaparecimento repentino do nosso queridíssimo jumentinho Jeremias. Agora foi a vez de uma égua. Por onde anda essa égua? Que égua é essa que desapareceu, Samara Fagundes, por gentileza? Minha querida, conta pra nós da égua. Pois é, Sérgio, a égua do seu Cidclei, lá do povoado Mbalbá, no município de São Cristóvão. Desapareceu no final de semana e aí viralizou nas redes sociais a busca por essa égua aí, que é a Quartimilha, muito bonita por sinal, mas olha, eu trago uma notícia boa, viu? Ela foi encontrada há poucos instantes, chegou a boa notícia aqui na redação da TV Atalaya, através dos nossos produtores, e sim, ela foi encontrada aqui próximo na Barra dos Coqueiros. Então, felicidade então pra o seu Cidclei, que estava em busca aí da égua Quartimilha, muito bonita então, e graças a Deus, boa notícia, a gente não veio mais trazer aqui que ela estaria desaparecida, não é, Sérgio? Que bom, que bom, fiquei feliz agora, menina. E qual é o nome da égua do senhor Cidclei? Não tem um nome, é a égua do senhor Cidclei, ela é Quartimilha, muito bonita, e aí eu não sei o nome, viu, Sérgio? O nome dela é Estrela, pronto, acabei de dar o nome pra ela. A égua Estrela foi encontrada. Pronto, ela virou uma estrela nas redes sociais, viralizou mesmo, viu? Então, todo mundo com certeza ajudou aí a encontrar a égua do seu Cidclei. Que bom, nesse momento ele está muito feliz, com certeza. E nós também. Que bom, gente.